Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Tia Pefechola, hoje eu posso mostrar para as Kianchas de casa a minha escola? Pode, Amandinha, mas tem que ser rápido porque já já as aulas vão começar, hein? Tá certo, poefechola, porque todo mundo lá do meu canal, a senhora já é escrita no meu canal, poefechola? Sou sim, Amandinha. Ah, então tá bom, achei que eu gosto, hein? Ei, que acha? Já que a minha tia Pefechola deixou mostrar, eu vou mostrar para vocês hoje como que é a nossa escolinha. A minha, da Mel e da Lilo. Mas para ver tudo, você tem que se inscrever no nosso canal e também já ativar o sininho. Aqui neste cantinho é onde a gente guarda nossas mochilas. A mochila Amalela é minha, a Roger é da Meljinha. E esta aqui, Marronjinha, fofa para calamba, ela é da Lilo. Aqui a gente tem uma patilheira que a gente guarda em nossas coisas. Aqui tem várias estolinhas da Molanguinho. Aqui embaixo são as nossas borrachas. A gente tem borracha da Molanguinho, da Minnie, de batata fita e de geminha. Nesta patilheira aqui de baixo, a gente tem nossas tintas, ó. Tem tinta vermelha, amalela, verde, azul e roja. A gente aqui na escola adora pintar. E nesta parte aqui de baixo tem nossos apontadores. Tem ali o apontador de divertidamente, da Molanguinho, tem aquele apontador roja de bichinho e também o azul. A nossa escola é muito legal, sabe? Que a professora até ensinou a escrever meu nome. Meu nome se escreve assim, A-M-A-N-D-I-A, Amanda. Mas todo mundo me chama de Amandinha Juiuda. Ah, meu Deus. Esta aqui é a cadelinha da Lilo. Ela tem este caderninho aqui, ó, que é da Celeia Liel. E tem este lápis que hoje a gente vai colorir. Dela é lalanja. Ah, deixa eu ver o que tem embaixo da cadelinha dela. É cola colorida. A Lilo tem duas colas coloridas da Dolly. Tem esta aqui, pata, e tem esta aqui do lado. Esta aqui do lado é a cadela da Melginha. Ih, o caderninho da Melginha é da Chininho, é o atolo. E ela tem um lápis pra colorir aqui, que é marrom. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Ah, é lápis de China. Eu nem tenho, vou pedir empestado pra Melginha. Esta cadelinha aqui é a minha. Meu caderninho é das pinchejas e eu tenho este lápis aqui vermelho. Embaixo da minha cartela aqui... Ih, não, não posso mostrar. Embaixo da minha cartela não tem nada. Quê? Você quer que eu mostre? Mas não pode que atule, porque eu tô se escondido pra escola. Ai, meu Deus do céu. Sei lá que eu mostro, sei lá que eu não mostro. Você acha que eu devo mostrar o que tem embaixo da minha cartela? Acha? Então, quer ver aqui pra eu chamar. Ai, meu Deus do céu. Sei lá que eu mostro, sei lá que eu não mostro. Sei lá que as crianças vão rir de mim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mostra, mostra, mostra. Ah, então eu vou mostrar. Aqui eu trouxe papinha e também um ovo pra garantir que eu vou lotar meu buço. Ai, ó. Achinha, eu nunca fico com fome na escola. Eu sempre como um pouquinho de ovo, papinha. Ah, porque eu adoro lotar o buço. Fica aí, hein, meu ovo e minha papinha, que eu já volto. Vou mostrar o quadro. Aqui a professora escreve meu nome, da Lílio, da Mel e Pacha de Vejim também. Ela é a Pachachim, ó. Um mais um. Um mais um. Só dois, né? Ela é a Pachachim. Qual é a cor da machã? É vermelho. Ela escreve tudo aqui. Hum, mas o que é isso aqui? A Mandinha trouxe um ovo e também papinha. É, perfechou. Ela é a Pachachim. Um pouquinho. Ai, essa Amanda sempre aprontando. Eu vou lá começar a aula, Mandinha. Então tá bom. Perfechou? Eu vou aqui terminar o meu tour com as minhas Kiancha. Então tá, Amanda. Ih, Kiancha. Mas e aí? O que você mais gostou da nossa escola? Você gostou mais do livinho? Das tintas, das borrachas, das nossas cadelinhas, da minha papinha com ovo. Queve aqui pra mim saber o que você mais gostou. Ei, e não vai rapor fora do meu vídeo sem dar like não, hein? Tem que dar like aqui. Você, a Sim, conhece o nosso canal novo? E baby, a Leve, a Mandinha foi de mães. A mamãe vai deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Corre lá pra se inscrever pra você ver tudo de legal. E um beijo! Até o próximo vídeo! Só falta você pra ir pra escola. Ah, hoje eu não vou pra escola, Lilo. Mas por quê, Melginho? O que aconteceu com você? Você por acaso tá desesperada? Não, abestada. Você não vê que eu tô com dor na barriguinha. Ah, ainda não baixou sua dor de barriga, né? Quem mandou você não pôr uma banho? Ah, mas o que tem a ver pôr uma banho com dor de barriga, né, Kiancha? Ei, vocês já chegaram, já? Ah, mas vocês são nós aqui, ó, Kiancha, Kiancha. Deixa eu ir lá, Kiancha, Kiancha. Quem se inscreve aqui no nosso canal, hein? Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho. Ai, que dor na barriguinha. Oi, Tia Perfechola. Como é que vai, Tia? Tudo bem com você? Tudo bem sim, menina Amanda. Hoje começam nossas aulas de 2020. É verdade, Perfechola. Eu não vejo a hora de aprender um monte de coisa legal. E hoje, o que eu vou aprender, Perfechola? Olha, hoje vai ser uma revisão. Amanda, senta lá no seu lugar. Oba, uma revisão. Eu gosto. Oi, Tia Perfechola. Oi, Lilo. Como você está? Tá tudo bem? Claro, se não tivesse tudo bem, eu tava em casa com dor de barriga. Mas, ô, você teve dor de barriga? Não, é a Meljinha que tá com dor de barriga hoje. Tia Perfechola, Tia Perfechola. Eu sei porque a Meljinha não veio. E o que aconteceu? Ela tá com dor de barriga, é? Tá sim. Ela tá com dor de barriga porque ela não tomou banho. Eu nunca vi alguém ficar com dor de barriga porque não tomou banho. Mas ela ficou, Tia Perfechola. Então, vamos pra nossa revisão de hoje. Eu vou falar uma letra e vocês dizem uma palavra que começa com essa letra. Entenderam? Eu entendi, Perfechola, que eu não sou a bestada. Eu também entendi, Perfechola, não sou a bestada, não. Tá certo, meninas. Então, vamos lá. Eu quero uma palavra que começa com a letra A. Eu já achei, Perfechola, eu já achei, eu posso falar? Pode sim, Amandinha. A palavra Perfechola é amor. Ah, que lindo. Nota 10. A segunda palavra que eu quero é com a letra P. Eu achei, Perfechola, Pato, Papinha, Papa, Pato de Arroz, Pato de Feijão. Ah, tá certo, menina. Todas as duas tiraram 10. Mas eu queria saber como foram as férias de vocês. Vocês passearam, vocês descansaram, brincaram muito. Primeiro você, Lilo. Ah, Tia Perfechola, lá em casa teve, foi muita comida, sabe? Porque lá em casa tem uma quiancha, xixi, sabe? Joiuda, que toda hora quer papar. Ah, já sei, entendi. Mas comer também é legal, né? Mas também é bom fazer um exercício físico. Tia Perfechola, Tia Perfechola. Oi, Amandinha. Eu fiz exercício físico. E o que você fez? Eu pulei na cama. A gente caiu da cama e quebrou o bicho, Tia Perfechola. É, mas esfochou um detalhe. Ah, não pode pular da cama, menina Amanda, porque você cai e se machuca. Mas olha, meninas, por hoje é só. Vocês já podem ir pra casa de vocês. E não esqueçam que amanhã tem aula, hein? Oba, amanhã tem aula e nem vou ficar burra. Ah, eu adoro quando tem aula. Ei, quiancha, se você adora, xixi, um vídeo de escolinha, você não pode esquecer de me dar uma forxinha. Isso mesmo, compartilhe nosso vídeo com seus amiguinhos e deixe uma chuva de like. Vambora, Lilo. Tô indo, Amandinha. Ei, não esquece de compartilhar o vídeo com seus amiguinhos. E aí, tchau. Ih, é por outro lado, já. Oi, minhas crianças fofas. Hoje eu tô aqui na escolinha. A mamãe esqueceu de comprar nosso material de escola. E ela vai trazer agora pra gente. Tem um monte de coisa legal que ela falou pra gente ver. Ah, eu adoro material de escola novo. E você aí? Você também gosta de material novo? Gosta? Se você gosta, quer vir aqui pra gente saber. Ah, amiguinho, você aí deste lado, você aí que tá comendo banana, eu nunca vi você aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Ih, a mamãe chegou! Olá, amiguinhos. Hoje a gente vai mostrar o material escolar novo da Amandinha. É isso mesmo, mãe. E você comprou muita coisa legal? Muita, Amandinha. Tem muita coisa legal. E de cá o personagem que você comprou. Eu comprei de vários, Amandinha. Tem da Minnie, tem também dos Minos, Bob Esponja. Ai, eu adoro Bob Esponja da Caixa Cadada. Bob Esponja da Caixa Cadada. Isso mesmo, Amandinha. Então vamos mostrar pras crianças. A mamãe comprou essa canetinha aqui, muito bonitinha. Olha como ela é fofa. Olha os Minos aqui, que gracinha. Ela é dos Minos. E essa canetinha é bem diferente, porque ela tem várias cores. Tem verde, roxa, amarelo, vermelho, azul e preto. Tudo na mesma canetinha. E aqui sai a ponta. Pra usar, é só abaixar bem aqui. Assim. Que sai a ponta roxa. Olha só que diferente. Aqui, se você quiser usar a amarela, sai a ponta amarela. Aqui a vermelha. Olha só que legal. Você tem várias cores de canetinha em uma caneta só. Vamos testar aqui as cores. Eu vou mudar aqui pra amarelo. Vamos escrever amarelo, fazer uma bolinha. Olha só, é um amarelo bem escuro. Aqui vermelho. Mudei pra vermelho. Vamos fazer outra bolinha. Olha aqui vermelho. Agora, azul. Deixa eu mudar pra azul. Uma bolinha azul. Vou mudar agora pra preto. Olha só. Preto. E agora, verde. Viu? É bem diferente essa canetinha. Além dessa canetinha do Bob Esponja, a gente também tem essa outra caneta aqui. Olha aqui o Bob Esponja com a turma dele. Eu compro essas canetas aqui, que é pra tia corrigir a provinha dela. Porque a Amandinha ainda não usa caneta. Olha só que legal. É só apertar aqui e usar. Aqui, nós temos uma lapiseira. Que é pra Amandinha usar e fazer o deverzinho. É só apertar aqui, que a ponta sai aqui. Essa é a lapiseira do Bob Esponja. E aqui tem a ponta. Olha só. Bob Esponja. E olha os amiguinhos dele aqui, que bonitinho. É só abrir aqui, quando acabar a ponta. E pegar do Bob Esponja, eu também comprei essa régua super fofa. Olha que bonitinho. Eu acho que o Bob Esponja está se divertindo aqui. É uma régua bem fofa e é uma régua pequenininha. Ideal pra Amandinha usar. Tem também essa lapiseira aqui, que é do Tissum Tissum. Ela é de ponta também, recarregável. É toda rosinha e tem vários Tissum Tissum aqui. Mini, tem o Olaf. Ah, olha aqui o Stitch. É um dos meus personagens preferidos, o Stitch. Eu adoro ele. Aqui também tem o estojinho de ponta. Olha que quantos Tissum Tissum fofos. É só abrir aqui também e pegar quando você precisar de ponta. Quando acabar. Temos também um caderninho muito fofo. Olha que bonitinho. Olha só esse Tissum Tissum do Simpo. Ó, e da Gata Marie, também é muito fofo. Olha o Stitch aqui embaixo. É só abrir aqui. Tem várias folhinhas em branco e é só desenhar. Comprei pras meninas também essa borracha aqui, que é super diferente e divertida. Ela é do Monstros S.A. Olha aqui o Mike. E aqui tem várias cores. Olha que diferente que ela é. Tem azul. Se você quiser apagar com a borrachinha azul, ele não fica azul. Mas você pode apagar. Você pode mudar aqui a cor. Agora ficou verde. Você vai mudando conforme a borrachinha vai apagando. Ou então, conforme você quiser mudar de cor. Azulzinho. Laranja. O azul escuro. Viu só como é divertido? É uma borrachinha bem legal. A Mandinha também vai precisar de tinta guache. Aí tem aqui a amarelinha. A azul. E esse aqui que é mais pra verdinho, claro. Comprei também essas duas borrachinhas. Uma é de vestidinho bem fofa e a outra é de batata frita. Bem legal. Uma régua da Peppa Pig. Olha que fofinha a Peppa aqui. Ela tá aqui num arco-íris. Tem aqui um guarda-sol bem legal. E aqui tá escrito Peppa Pig. Aqui também tem três colas coloridas com glitter da Dory. Olha só a Dory aqui. Tem prata, azul e dourada. Que a Mandinha usa bastante pra pintar na escola. Uma canetinha bem fofa de divertida mente. E um apontador bem legal. Olha só como esse apontador é bonitinho. Tem aqui a alegria e a tristeza. Ó, a tristeza tá sempre tristinha. E pode aprontar três lápis diferentes. Olha só. É só abrir aqui pra jogar a sujeira fora. Tem também canetinhas do Bom Dinossauro. Olha aqui o dinossauro fofo. Tem várias cores roxo, rosa, vermelho, verde, azul claro, azul escuro, laranja, verde e amarelinho. As meninas fazem bastante trabalhinho na escola. Então elas vão precisar. Esse caderninho bem fofo das princesas. Olha só que bonitinho. Ele tem adesivos. As meninas podem colar. E todas as páginas são desenhadas com as princesas. Esse é bem fofo. Uma borrachinha da Monster High. Um apontador fofo dos Minions. E uma borracha dos Minions. Eu acho que os Minions estão aprontando alguma coisa aqui, hein? E agora da Minnie. Nós temos esse material aqui muito fofo, que é uma borrachinha. Olha que gracinha que é essa borracha. Uma canetinha mega fofa, bem rosa, bem linda, do jeito que a Mandinha gosta. Régua fofinha. Olha só que gracinha. Tá dizendo aqui que precisa ter essa régua, hein? Ou será que é o sapato? Bem fofinha essa régua. E um caderninho da Minnie. Olha que gracinha esse caderninho. A Minnie tá aqui com uma borboletinha bem fofa. Olha que gracinha. Adorei esse caderninho. Da Sininho nós temos um caderninho bem fofo. Tem vários adesivos legais aqui. Olha só. E as páginas do caderninho da Sininho. Tem também um desenho. Olha que bonitinho. Ah, e eu comprei também isso aqui, ó. É uma borrachinha da Sininho. Essa aqui eu até esqueci de tirar da embalagem. Então vamos tirar aqui. Uma borrachinha bem fofa da Sininho. Olha só que gracinha. E tem também aqui um apontador. Esse material é da Mandinha, da Lilo e da Mel. Porque elas estudam. Olha que fofinho o apontador. Só abri aqui. Ele é de um coraçãozinho. Um coraçãozinho bem fofo. Ai, canta o material novo legal. Ai, eu adoro estudar. A coisa mais legal que eu já aprendi na escola foi fazer meu nome. E você? Qual a coisa que você achou que você aprendeu na escola que foi mais legal? Quer ver aqui pra gente saber. Isso mesmo, amiguinhos. E aqui nós temos a mochilinha da Mandinha. Essa mochilinha aqui serve pras três meninas. Porque ela é bem grande. E o legal dessa mochila é que a gente pode colocar a Baby bem aqui, ó. Vamos lá, Mandinha. Vamos lá entrar na mochila. Tá bom, mamãe. Eu vou. Eu vou, sim, mamãe. Estica as perninhas, Mandinha. Tá bom, mamãe. Vamos embora, vamos embora. É só abrir aqui a mochilinha. Ixi, mamãe. Coloca eu aí. Aí você não precisa levar a sua Baby no colo. Você pode levar ela bem aqui dentro. Assim, olha. E eu vou ficar igual uma barboleta, né, mamãe? É assim, porque tem umas asinhas aqui de barboleta bem legal. Mas, gente, você aí não vai rapando folhegar o barboleta, não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo. Ah, eu vou voar por aí. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.